Mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! O que tá aí? Bonito. Vai cair. Quem que você tá chamando aí? Na verdade. Você não tá ouvindo falando mãe? Hã? Você não tá falando mãe? Tá falando com o intermediário. Oh, mãe! Oh, mãe! Você gosta disso? Hã? Não gosta? É só gostar. É só gostar. Obrigado.